E salve, salve galinha do YouTube, aqui quem fala com vocês é o Kalango, trazendo mais um vídeo aqui, ou mais um, o nosso primeiro vídeo aqui de notícias pessoal, e bom, hoje estou aqui no Amazon Essencial para trazer um vídeo de notícias sobre as skins que vão vindo do Amazon Essencial Para quem não sabe, o Amazon, ele vai ter um sistema de skins, que no momento eu não estou sabendo como é que as vezes que eu vou funcionar, como posso dizer, você comprava, o que você vai ter que fazer para pegar tal moeda, para você pegar tal skin, no momento eu não sei como é que faz, mas eu estou tendo as imagens aqui para vocês, mostrar as skins do caimã, da anaconda, da cutia, do macaco prego, E qual era, da onça pessoal, tem esse aqui da onça e do, ai esqueci o outro, é, o leopardo, acho que é o leopardo, o leão das montanhas, esse daí, aquele leão das montanhas, chama de onça também, não sei, aqui no Brasil, o leão das montanhas foi chamado de onça também, aqui é tudo a mesma coisa, onça, onça, peixe, peixe e é isso né, e bom, Eu vou botar aí na imagem aí, para vocês primeiro, as skins do caimã pessoal, para quem não sabe, essas são as skins do caimã, e vamos lá, e bom pessoal, as primeiras skins que vão ser, vai ser o ouro, que é o jacaré que tem um, não posso dizer, um ouro assim na cabeça, Tipo, é um douradinho assim na cabeça, e vai ter um musgo, que vai ser o jacaré musgo verde, que ele é paciente, sabe aqueles musgos de matinho, então, vai ter musgos na cabeça, e no corpo, e de mesmos na cauda, Só um tiquinho na cauda ali, que dá para vocês verem, e o posto vai ser o lama, que é o jacaré de lama, que tem uma lama na cabeça dele, e o nosso famoso, conhecido, chamado, Ouro Indoko, né, Ouro Indoko aqui, já dá para todo mundo jogar, até cruz se vir, nessa gameplay de fundo, estou jogando com o Ouro Indoko, E o penúltimo, Araguaia, Araguaia, é quase um jacaré ouro, que tem um jacaré em cima de ouro ali, eu não sei se todas as skins vão ter, é, a skin dourada, né, eu não sei, Porque, ah, tem a famosa onça dourada, que tem a imagem dela aí, que já, já, vamos pular nela, né, e tem a padrão, que é a normal, que todo mundo já conhece, e bom, Essas foram as skins do Caimã, gigante, e vamos para a próxima, né, Bom, agora é do Caimã, espetacular, Caimã médio, como conhecido, Caimã de óculos, né, e bom, Primeira skin, que aparece, ah, o jacaré músculo, que é o jacaré, todo músculo, todo cheio de matinho, que nem a do Caimã gigante, E tem um jacaré preto, JR, que é, não sei o que significa, mas só tá aí, ela parece muito com a, como é que fala, a água, Araguaia, Aparece muito com a Araguaia, só que só tem um pontinho no pescoço, que não sei dizer o que é, mais ou menos, E tem Iacaré, a Iacaré, que é, parecido com o urinoco, velho, a Iacaré, parece com o urinoco, não é só se chama de urinoco, não, Iacaré é o nome dela, pessoal, e a Papi Ciri Mori, que é um, uma skin meio amarronzada, com preto na cabeça, E listras preta na ponta do rabo, e é a minha amarronzada, é um pouco, sei lá, é uma, 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 uma arronzada, é uma arronzada, que bom, E a outra é a, ouro, toda ouro, todo dourado, bonito, né, gostei dessa de ouro aí, do Caimã espetacular, e a padrão, né, E bom, essa foi a skin do Caimã, ó, Caimã espetacular, e vamos para o próximo também, né, Pronto, agora, a próxima skin, são dos Caimã Anão, é, como Anão Caimã, né, vou traduzir para o Brasil, né, Primeira skin é o Laranjinha, que tem uma, tipo uma cabeça de abóbora, todo preto no corpo, e a cabeça laranja do olho vermelho, E eu gostei, passando esse skin, mas, a que mais me chamou, assim, foi a do músico, cara, a skin músico, do, do jacaré, Da família jacaré, tá ficando muito bonita, cara, olha esse skin, cara, tá ficando top demais, cara, top demais, E a outra é a, é, cara, tem a inverso, caraca, a inverso, pessoal, o Caimã é inverso, caraca, velho, o Caimã é inverso, cara, Pra quem é daltônico, vai, se enxergar o Caimã normal agora, velho, é isso, família, tem a escura, o Caimã escuro, E também tem o Trigonus, Trigonatus, Trigonatus, e a padrão, né, E essa foi a skin do Caimã Anão, e vamos para a próxima skin, né, E bom, pessoal, agora, a próxima skin que vai aparecer pra nós aqui, pra nós poder falar aqui delas, vai ser da Anaconda, pessoal, É, vai ter a skin vermelha, que vai tá aí na tela pra vocês, Mas tudo aparecendo na tela, eu não vou falar não, vou mostrar pra vocês a imagem, né, com certeza, né, É, também tem um no Discord aí, aí, cabelo, esquecendo aqui, Tem o Discord do Diego, eu tô vendo essas informações aqui do Diego, Do jornal Amazon Essência, né, É, eu tenho que dar uma moralzinha pro público do Diego, Me ajuda bastante também, no meu canal, E eu também tenho que ajudar ele como servidor dele, né, divulgando, E, bom, pessoal, dá uma entrada lá, informações de todos os jogos, Quase todos, mas os jogos que vocês dão mais atenção, né, Que é o famoso, conhecido, Jonsauri Cage, Briollex Kintcher, Creature of Scenaries, que Diego tá gravando, Eu de vez em quando raramente gravo, Kaju Universo, Dinossauro Simulator, Tem até jornalos de Jonsauri Simulator, E Amazon Essência, que eu tô fazendo agora, de notícias, E Primal Earth, né, Primal Earth, E, bom, vamos continuar aqui, falando das nossas skins da Anaconda, Que vai ser a vermelha, que eu já falei, E velha, a Anaconda velha, ó, coitada, tá idosa, Tá, a olho dela é até branco, coitada, Tem a escura, escuro, E, a marrom, A manchas escuras, E a padrão, né, Pô, a skin que eu mais gostei, pessoal, Foi a da, A manchas escuras, A da manchas escuras, E a, E a, Escuro, Eu acho que é a escura, É, eu acho que foi a escura, Que eu gostei, Eu gostei bastante da escura, E da manchas escura, E, bom, Já vamos para a próxima skin, Que o vídeo não pode parar, Vamos falar de todas as skins, Tentar falar de todas, Que, pelo que eu estou vendo, Eu acho que não vai dar, Para eu falar, Todos esses skins, Que vão ter do Amazon Essence, Se pá, Eu vou deixar para o próximo vídeo, Para vocês, Se vocês quiserem, E pessoal, Vai deixando o like, Aí no canal, Porque, Esse aqui, Eu acho que é dos primeiros vídeos, De notícias com atraso, Do Amazon Essence, E pelo que eu estou vendo, Vai dar bastante trabalho, Mas, Para vocês, Eu faço de tudo, Para agradar vocês, Então, Vamos lá, Para o próximo animal, Que vai vir as skins, E, bom pessoal, Agora eu vou falar, Da nossa, Linda Puma, Pessoal, Eu vou falar da Puma, Que, É, Primeira skin, Que é a, A Clara, Que vai estar, Ia mostrando aí na tela, Para vocês, Que é uma Puma Clara, É, Uma, Clara, É o nome, É, A skin, Claro, A marrom, A padrão, E, A manchado, Manchado, Que faz, Que faz uma onça, A escuro, Escuro, E a prata, Pessoal, Sinceramente, Nenhuma skin da Puma, Me chamou a atenção, Nenhuma, 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 Se passe, Para mesmo pessoal, Só a marrom, E, E, Só, Eu acho que, Isso é uma rompe, As coisas, São muito, Sei lá, Ver, Se pode, Posso até conversar com o Chik, Pessoal, Deixa aí nos comentários, Se eu converso com o Chik, Para eu mudar, Algumas, Para eu dar, Uma sugestão de skins, Para ele, Para ele colocar, Em alguns animais, Comente aí, Quais animais, Você querem que eu mude, E coloque um animal, E o nome da skin, E, E, Vamos ver, Se ele aceita, A mudança, Né, E, Já vamos falar, Que da Jaguar, Jaguar, Que se fica, Onça, Que, Pode ter a onça, Claro, Laranja, E a padrão, São essas skins, Mas tem uma outra, Que ela é, Foi, Eu acho que é lançada, Ou secreta, Eu acho que é lançada, Agora eu corro, É, Pessoal, O vídeo já está acabando, Já vou mostrar, A onça, Que falta, Né, Vou deixar a imagem dela aí, Que ela é bonita demais, Que é a onça, Dourada, Mordendo a anta, Aí, Essa onça dourada, Me chamou, Isso é demais, Eu até perguntei, Se o Chique, Deixava eu jogar com ela, Para eu poder gravar com vocês, Mas, Num momento, O Chique, Não está podendo fazer, Essa boa para a gente, Ainda, Pessoal, Ainda, E, Espero que vocês tenham gostado, Desse vídeo, É, Eu coloquei, Essa gameplay de fundo, Que eu até achei, Um jacaré musgo, Jogando, E um outro urinoco, Aí, Jogando com nós, Que era um gringo, O Perora, Jogando aí comigo, E, Eu mostrei no vídeo, De gameplay de fundo, Não sei se vocês viram, Eu tive muita sorte, Ter pegado, Bem na hora, Que eu vou gravar, Eu pego, Algum teste, Jogando com a skin musgo, Isso foi muito bom, E, Obrigado a todos, Que chegaram até o final, E vai ter mais notícias, Se vocês gostarem, Basta antes desse vídeo, E tem outros animais, Para poder falar, As skins, Então, Não só esses, Bom, Pode não ralar muito aqui, Já vou ficar por aqui, Espero que vocês tenham gostado, Até a próxima, Valeu, Falou, Fuiê, Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON